Parib.net Com esse coração que só sabe Te amar e te amar Por que é tão difícil acreditar que amo você Feche os olhos, abra o coração pra ver De doce como te Usa me amar e me querer Minha cinco, quatro, três, dois, um Vou lutar por esse amor Oi, sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o meu viver Quatro, guardar você no coração Cinco, nunca te abandonar Volta bem sem medo Eu te dou cinco motivos Pra me amar Estou passando no espor Tô ficando ouro Quero te amar Cercado nesse quarto agora Eu não vejo a hora de você voltar Já você Siga o meu coração Se falou Tô uma grande apaixão Mariana Nesta feira um sorriso Tô aqui de novo Tô se torce o meu coração Parib.net